Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha só, o Leslie é muito legal, né? Olha o que ele fez com a gente Nos deixou aqui pra enfrentar um boss Um boss altamente Perigoso Carrega umas caixas aí na cabeça louca Parece uns cofres Ah, por que você foi morrer bem perto das minas, cara? Pega os pontos Pega os pontos que vão ser importantes Tá, agora é o seguinte Até que não foi tão complicado pra matar o cara ali, né? Isso aqui não dá pra pegar? Hum Por que que será que não dá pra pegar, véi? Só me pergunto isto Aqui tem um aeropon Caso você queira utilizar a sua lança E aqui eu acho que deve ter mais alguma coisa Não? Vamos tirar aqui Tiros para o revólver E vamos lá então Ai, sai Sai daqui, velho Eu vou tentar chamar ele aqui só pra não gastar munição E eu preciso ter a certeza de que ele não vai perseguir o meu personagem, né? Porque daí tem que ter tempo de Ele vai te atacar Ele vai te atacar Eu sabia Vem de novo Vocês devem se perguntar Pô, legendario Gaste balas Mas eu te pergunto Quando eu precisar delas O que que eu vou fazer daí? Ó, vamos tentar fugir dele sem que ele nos pegue Eu tô tendo a leve sensação de que Ele vai começar a aparecer em seguida E porra, isso não é muito bom Aqui tem mais uma caixinha cheia de itens Porque deixa o jogo um pouco bizarro, velho Tipo Quando é que já se viu o cara morrer uma vez e tem que aparecer de novo Foge dos Da realidade É, né? Não dá pra levar muito em conta porque o jogo é ficção Então nada, né? Mais esperado do que algo viajado Não sei, mas tenta matar Falta a bala, que legal Sai Ele corre que nem uma gazela Sério, velho O cara não Simplesmente não para Acho que foi Pega o item aí Beleza Agora faço o seguinte Cadê o cara? Eu vi ele aparecendo Pra onde que você foi, filho? Será que é aqui? Ah, olha que legal Ele simplesmente Pensou, não Seria uma boa Seria muito interessante Se eu quebrasse isso aqui Pro Legendary Hill Passar por mais uns absurdos aí Beleza Então era pra isso que você servia Ah Não, cansa logo agora Por favor Usa aqui Ele tá vindo Sai Sai que ele tá vindo Sai que ele tá vindo Vai que ele vem Vai que ele vem Essa foi boa É óbvio Se ele vai, ele vem Ah, essas investidas Macabras dele, né? Vai, gira Gira isso aí O mais legal é que é bem lento Firmeza Acho que agora tá Eu nem quero pegar os pontos Daquele cara Porque senão eu vou demorar Então entre e pegar Ah, vai ter uma armadilha Que eu sei Corre Corre Sebastian Vai isso Eu sei que você É muito legal Ele tava vindo Eu vi ele Por favor Para de respawnar Esses caras Velho Eu não aguento mais Sinceramente Eu já tô Eu acho que ele morreu Eu acho que ele morreu Finalmente salvou o jogo Beleza Será que eu consegui matar ele? Eu creio que não Porque ele respawnava Em todo aquele lugar Então eu como jogador Eu não tenho fé Que isso vai ter Olha só essa caixinha Sai, 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 sai Como é que eu fui caindo Isso, cara? Cai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai daqui O cara morreu E agora quer vir Tirar nossa vida Só porque morreu Oh, eu apoio Eu apoio Toma isso, rapaz Concordo 100% Como eu havia falado Concordo 100% Com o que o Sebastian Falou pro cara Toma essa O cara é chato, velho Fica aparecendo toda hora Cara, essa paisagem É muito mais bonita pra mim Eu me sinto totalmente Mais seguro agora De continuar explorando Porque, mano Esse boss foi Ridiculamente difícil Só fiquei meiazinho Por não pegar o ponto Do último que eu matei Mas é que se eu fosse Ficar lá, cara Sinceramente Eu ia morrer Então não vale muito a pena Pegar pontos Só pra Aqui, ó Tem mais uns escondidos Não vou me arriscar Pular nessa água Vai que eu morra, né Cara, aquele Leslie Nós temos conta Pra acertar Com esse sujeitinho, ó Agora acho que vai acabar Bem provável que sim Ou talvez eu volte lá No hospital Quem sabe Então era isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura Porque veio pra mim Foi muito Foi muito maneira Realmente Foi uma Estratégia que tivemos Que usar muito De forma debilitada Pra conhecer boss Então se vocês gostaram E acharam que ficou legal Deem aquele gostei Favorito Porque isso ajuda muito Se inscreva no canal Para acompanhar as próximas séries E comenta aí Nos comentários O que você achou Legendário Rio falando Um abraço E valeu